Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim, eu sou o Renato de Tchallian e bem-vindo a mais um vlog aqui do The Vaneas de Umbanda Pra você que acabou de chegar, obrigado, espero te ajudar de alguma forma Clica aqui, se inscreve no canal Pra você que já é do canal, pra você que já é inscrito no canal, já faz parte da família Agora eu vou aumentar o som pra você dar aquele like Que é muito importante, valoriza o trabalho e é de graça Tá, então, por favor Muito obrigado Gente, as firmezas lá do terreiro estão caminhando de vento em polpa Tá, graças ao pai, as coisas estão acontecendo, assim, fluindo muito tranquilamente Tá muito gostoso de presenciar isso, de vivenciar isso e de se entregar pra espiritualidade Logo mais eu vou fazer imagens de lá, da casa e vou postar aqui pra todo mundo ver Vou divulgar endereço, dias de gira, vou divulgar tudo Pra que você possa, caso queira, obviamente, ir lá conhecer nossa casa, conhecer a gente Enfim, vai estar sempre aberto e vai ser um prazer Vai ser um prazer de verdade conhecer alguns aqui da família The Vaneas Eu tava vindo, desde ontem, tô pensando nisso, aliás, né As oportunidades sempre aparecem, né A gente acaba abrindo mão delas muitas vezes, a gente acaba não percebendo E às vezes não é maldade nossa, mas passou, a gente não viu É muito comum isso Ah, e a gente acaba entrando na vala comum também, eu já explico Tudo pra casa deu certo, assim, de um jeito muito louco Mas só deu certo, porque eu tava ali, eu tava, e eu queria, e eu tava disposto E eu assumi alguns riscos, né Como normal, todos nós fazemos Mas eu poderia muito bem ter me fechado e acabou o assunto, não tinha problema Eu continuaria lá no santuário Mas não, a vida é feita disso A gente tem que dar as caras, a gente tem que ter coragem A gente tem que ir pra cima Não é porque o outro te falou que você não consegue Não é porque ele teve o sonho dele frustrado Que você tem que ter o seu também Não é porque o outro fala que você não vai conseguir Que você vai, que automaticamente você não vai conseguir A gente tem essa tendência de achar, né Tudo que é que nos falaram de ruim é verdade O que falaram de bom é mentira, só falou pra agradar Então se eu disser que você é capaz, que eu acredito em você Aí você vai dizer, ah, mas falou porque é o pai Renato lá Então, ah, ele acredita mesmo e tal Mas ele falou pra agradar Agora, se eu falar que você não vai conseguir Que você não tem condições e capacidade Você vai falar, é verdade O pai Renato falou e é, olha, é assim que eu sinto também Eu não vou conseguir Não, imagina Primeiro, eu não sou ninguém pra saber da tua vida Nem pra te dar direcionamento nesse sentido de você vai ou não conseguir Só depende de você O que eu posso deixar claro é que eu acredito em você Assim como eu acredito em mim Eu tenho traçado, minha vida não tá aberta assim Ah, então se Deus quiser eu consigo isso Não, não Eu faço por onde? Eu tô buscando, eu tô correndo Sou eu que 10 horas da noite tô trabalhando lá em casa A minha sorte eu faço, né gente? Então assim, cabe a todos nós fazermos isso também E a gente tem que estar ligado nessas oportunidades que aparecem Por exemplo, eu sou advogado Acho que quase todos sabem, né? E recentemente eu estudando uma matéria Eu cheguei em outra por acaso Só que aí eu, bitolado, comecei a ler, a estudar E houve uma oportunidade Em quem tem cotas de consórcio Que estão paradas, estão excluídas E que aí te falaram que só vai resgatar lá no final Caramba, eu descobri uma brechinha, uma forma Eu li, não inventei a roda Eu vi uma coisa que já acontece Pô, e vi uma oportunidade aí E tô correndo atrás Tô fazendo, já abri, já tenho algumas coisas Em vista nesse sentido Já tá acontecendo algumas coisas nesse sentido E pô, é demais Pra que a pessoa possa reaver o dinheiro agora, tá? Não lá na frente Então assim, a gente tá fazendo Só que eu poderia olhar isso de duas formas Putz, vai me dar mó trabalho Ou eu poderia pensar Caramba, olha essa oportunidade que legal É a velha história Do... De você enfrentar o gigante, né? Aí tem dois guerreiros contra o gigante Um pensando Meu Deus Ele é enorme, como é que eu vou fazer? E o outro pensando Meu Deus, ele é enorme, não tem como errar Percebe? Tem uma... Me fugiu agora Tem uma historinha chinesa É... Tinha um fazendeiro E... Ele tinha um cavalo E esse cavalo foi embora Fugiu Um belo dia ele fugiu Aí o pessoal Os vizinhos, né? Foram na casa desse chinesa E falaram Puxa, que azar Então seu cavalo fugiu Puxa, que droga Que porcaria Que azar E aí o chinês falou É, talvez Ninguém entendeu No dia seguinte Esse cavalo dele voltou Trazendo outros sete cavalos selvagens Junto a ele Aí à noite Os vizinhos se reuniram Puxa, que sorte Que legal Que bacana Nossa, você é muito sortudo Aí esse chinês falou É, talvez No dia seguinte O filho desse chinês Tentando domar Tentando domar Um dos Dos cavalos selvagens Caiu e quebrou a perna Aí também à noite Os vizinhos foram lá Puxa, que azar Ele quebrou a perna Nossa, que porcaria E tal E o chinês falou É, talvez No dia seguinte O exército chinês Foi até a casa dele Porque ele estava Recrutando jovens Para ir para a guerra Quando viu Que o jovem Estava com a perna Quebrada Ele não poderia Ia ir para a guerra E aí todo mundo Puxa, que sorte É, talvez O que eu quero dizer com isso Meu irmão, minha irmã É assim A gente só vai A gente gosta de De reclamar muito Da nossa situação atual Independente de qual seja Mas a gente só vai saber Se isso é bom Ou isso é ruim Lá na frente Então Pare de achar Que tudo tem que Ou ser bom Ou tudo tem que Ou Ou tudo tem que ser ruim Não é assim que funciona Viva o teu presente E tire Extraia De qualquer experiência Que você tenha Aquilo que for melhor Para você Para a sua caminhada Saiba vivenciar Saiba estar presente No agora Saiba viver o agora Independente Se está bom Se está ruim Não é isso que importa Se está ruim Vai melhorar Se está bom Vai melhorar Mais ainda Eu quero que todos Prosperem demais Esse é meu desejo Genuíno Para cada um de vocês Para cada um de nós Eu me incluo nessa Mas vamos viver o agora É claro Eu também já passei Por dificuldades incríveis Hoje Eu ia falar Nossa Mas me moldou Me trouxe Por agora Só que lá atrás Estava mal ruim Passar por aquilo Porém lá atrás Eu já tinha Essa consciência De que Olha Alguma coisa Que eu tenho que aprender Eu tenho que filtrar Eu tenho que entender Então vamos viver Que está tudo certo Então faça isso também Agora Não se entrega Não se entrega De novo É a questão do banco do coitado Não senta no banco do coitado Levanta Faz diferente Aí eu vou ser repetitivo Porque Se você quer resultados diferentes Tome atitudes E ações diferentes É muito simples Olhando hoje De novo A gente está Um passo depois do outro Mas olhando hoje Olhando um ano atrás Pô A minha vida Mudou drasticamente Ah Foi sorte Ah Foi espiritualidade Foi espiritualidade Mas sorte não foi não Eu levantei Eu fiz a minha parte Como diz o pai João Trabalhe como estudo dependente de você E tenha fé Como estudo dependente Da espiritualidade Foi o que eu fiz Então Lastreado nessa informação Eu levantei Eu fui Eu estudei Eu me reinventei Eu saí Da minha zona de conforto Eu me modifiquei E hoje colho os resultados Ah nossa Está falando que você é o cara Não estou falando nada disso Estou falando que Para a minha realidade Hoje Eu trabalhei para a minha realidade hoje Eu trabalhei para me mudar Para me moldar Aquilo que eu pensava Aquilo que eu queria Aquilo que eu almejava E é isso que está acontecendo Na minha vida hoje Então Se você colhe arroz Você não vai Se você planta feijão Você não vai colher arroz Plante o bem Plante na tua vida Um caminho de foco Um caminho de Coragem Para você perseguir tudo isso E conte com a espiritualidade Nesse momento Então Faça as tuas orações Teus banhos Tuas preces Acenda as tuas velas Use as tuas firmezas As tuas guias Vá lá no terreiro Do pai Renato Aqui no Ipiranga Que é muito legal Mas Se você Não mudar O teu estado De consciência Você não vai sair do zero Então é Esse recado É o mesmo Que eu sempre dou Está ficando chato já Enfim É isso O bebê Tia ali Ontem dormiu tarde Pra caramba Acordou Meio chatinho Hoje Ele acorda muito cedo Pra ir pra escola Aí tá bom Vamos lá Vamos fazer acontecer Vamos ter mais um dia De prosperidade Mais um dia De negócios De oportunidades Eu aqui E você aí Tá E não esquece Não esquece Que eu Acredito Em cada um De vocês Eram esses Os meus comentários Para o dia de hoje Espero contribuir De alguma forma Pra tua caminhada Se fosse fácil Não ia ter graça Minha gratidão Meu axé Meu saravá E um grande Um grande Um grande Um grande abraço